Boas pessoal, falo com o Aldo Vidal de Souto da Mota Antiga e para já, para vocês não pensarem em coisas, este vídeo não vai ser monetizado, ou seja, não vou estar a ganhar dinheiro com este vídeo, nem qualquer tipo de patrocínio. E eu não era aí para fazer este vídeo porque é uma situação complicada, perdemos o nosso amigo Paulo Gonçalves, nosso piloto português internacional, morreu no Dakar, como vocês devem calcular, como já devem saber, as notícias contam tudo, e eu vou aqui mostrar o quê? Vou mostrar pequenas partes do funeral, claro não vou mostrar tudo, porque houve partes que também não gostava que quando fosse eu filmassem, e também não filmei, por motivos pessoais da família, há que respeitar isso, e eu vou respeitar isso, e respeitei lá isso, por isso, desculpem os cães estarem a ladrar, mas é uma coisa que não consigo controlar, estando neste ambiente. Mas pronto pessoal, para quem não me conhece, faço vídeos para o Youtube, que é onde vocês estão a ver o vídeo, vídeos de motos, de carros antigos, carros abandonados, tudo o que tenho a motor, tudo o que eu veja que tem interesse, eu gravo para o canal, mas pronto, eu achei muito emocionante o funeral, e acabei por gravar pequenas partes, porque eu não era para gravar, fui ao funeral em respeito, o Paulo Gonçalves, com a certeza que não me conhecia, mas eu conheço pilotos do nacional, mas eu conheço pilotos do nacional, e por respeito a eles, por ser um piloto internacional português, fui ao funeral, mas pronto, isto aqui, este livrinho, deram-nos quando, é a missa, pronto, está aqui a missa toda, que foi, as partes que a família, que a família leu, não está aqui, mas também são palavras do coração, e também não, só vou pôr aqui pequenas partes, aqui está umas imagens do Paulo, que são muito fixe, como podem ver, e aqui é o cartãozinho dele, que eu vou ler, está aqui uma frase muito fixe, A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho, eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês, eu continuarei acendo, me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como sempre fizeram, vocês continuam vivendo no vosso mundo, eu agora vivo no meu. Foi muito fixe, é triste, mas temos de estar sempre preparados para as coisas que podem vir a surgir, a família nunca imaginou, nunca ninguém imaginou, são coisas que acontecem, morreu na profissão dele, ninguém sabe o destino de cada um, mas pronto pessoal, vou vos deixar aqui umas pequenas partes do funeral, foi muito emocionante para mim, foi ontem, foi no dia 24, e não sei quando é que vai sair o vídeo, mas espero que seja hoje, vai ser um pequeno vídeo, com pequenos cortes, pouca edição, vai ser só mesmo para ficar marcado, já está o sino a estragar-me. Mas pronto pessoal, espero que gostem do vídeo, se gostaram deixem like, comentem aí em baixo, se gostaram do vídeo, e não, isto não vai ser notizado, como já falei, e pronto, fui! Amém! 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 Amém!